O programa na rua finalmente vai pra rua. O nosso primeiro destino é a Vila Madalena aqui em São Paulo. Dizem que por lá tem um beco que é a nossa cara. Chega mais! Não adianta fechar a porta. Tudo bem, gente? Tudo! A gente é do programa na rua. Eu queria saber onde é que fica o beco do Batman aqui na Vila Madalena. Vocês conhecem? Não! Conhece o beco do Batman? Não! Só a chegada no Super Homem, hein? Só! Minha imagem vai no programa da rua. A minha imagem vai no programa da rua. A minha também! Sabe onde é que fica o beco do Batman? O beco do Batman? Não sei não, hein? Nunca foi no beco do Batman? Nunca fui. Onde que é? Não sei, por isso que eu tô te perguntando. Não sei, não sei onde que é. Aqui da Vila Madalena mesmo? Tem um beco ali embaixo ali, ó. Autorizo o uso da minha imagem do programa na rua. Não, não, não. Sou do ABC, mas venho aqui pra Vila Madalena. Já tá gravando aí? Porque aqui... Então, pera aí. Antes de mais nada, qual é o seu nome? Olive Basiviskitos. Recita uma poesia, por favor, pra gente. Oh, um prazer. Uma poesia você quer já memorizada ou você quer uma do livro? Vamos mudar a memória, então. Pilão, que bate a massa no sufoco, que passa a comida amassada, amassa o grão e trocou, com onde este vem a ficar. E como pilão é o poder, que amassa o povo que vem na cidade de morar. Pisa, maltrate, oprime, rouba de todos sem cessar. Mas antes que esse poder nos redime, temos que a consciência do nosso povo evolucionar. Eu autorizo o uso da minha imagem do programa da rua, desde que seja para o bem. Valeu. Andando pelas ruas da Vila Madalena, a gente chega, enfim, ao Beco do Batman. Um lugar super exótico, todo grafitado. É só você dar uma olhada nas paredes. Reza a lenda que por aqui pelas redondezas existiu o Seu Gonçalo, que era dono de tudo isso aqui perto da Vila Madalena. E ele acabou perdendo os lotes e dividiu em três partes. Cada parte ganhou o nome de uma filha. Vila Albertina, Vila Beatriz e Vila Madalena. Qual é seu nome? Meu nome é Ninguém. Ninguém? É o grafiteiro Ninguém? É isso mesmo. Ninguém já fez algum grafite aqui? Vamos conferir aqui. Você sabe por que afinal o Beco do Batman se chama? Beco do Batman? Porque não tem iluminação. É igual o Beco do Batman. Qual é o teu grafite aqui? Aquele portãozinho ali, preto e branco, afundo o remo. Portãozinho e delicadeza é sua, né, cara? É o maior portãozão ali. Pode que, é isso mesmo. É mais um portal aí. Se quiser viajar, é só usar a imaginação. Quanto de tinta você gastou, você sabe? Ah, gastei três latas de spray. O grafite tem força, o grafite é vida, o grafite é arte, entendeu? E o grafite é muito mais do que eu consigo, às vezes, até imaginar. Um grande salve a todos os grafiteiros e artistas que fazem dessas paredes da Vila Madalena paredes mais coloridas e cheias de arte. Derrubando as traças de pé do tabuleiro. Eu demoli as cores e tomei a coroa. Mostrei pro rei que o peão não veio à toa. Mostrei com quantos pau se faz o... E aí, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. E aí, eu tenho que ver. E aí, eu tenho que ver.